Shopee! Olá, eu sou a Júlia da Shopee e vim falar sobre atendimento ao cliente. Todo mundo concorda que construir um bom relacionamento com seus compradores é uma das chaves do sucesso de uma loja na Shopee, certo? Mas qual a melhor forma de fazer isso? O chat da loja é uma ferramenta cheia de recursos para trabalhar o atendimento ao cliente. Assim como em uma loja física, a sua loja virtual também precisa oferecer um atendimento exemplar aos seus compradores e garantir que a experiência de compra seja incrível. Assim, você também faz com que eles voltem a te procurar para as suas próximas compras. Por isso, seja sempre cordial e amigável ao responder perguntas de possíveis compradores e mantenha-se atento a novos contatos. A velocidade e a qualidade da sua resposta podem transformar uma dúvida em venda e seu desempenho de chat fica visível para todos os compradores. Então, uma alta taxa de respostas sinaliza que você é um vendedor ou uma vendedora atento, comprometido e que não demora a responder dúvidas. Isso pode influenciar positivamente a decisão de compra dos seus clientes. Afinal, você já deve ter recebido indicação de lojas de outras pessoas que tiveram boas experiências, certo? Agora, imagine seus compradores fazendo isso com a sua loja e indicando para a família e para os amigos porque tiveram uma excelente experiência. Demais, né? Para garantir uma boa performance da sua loja, aqui vão algumas dicas de boas práticas no chat. Tente responder ao comprador o mais rápido possível. No ambiente online, vendedores que esclarecem dúvidas rapidamente vendem melhor. Caso você tenha algum problema com o produto escolhido pelo comprador ou não tenha estoque do mesmo, avise educadamente do ocorrido e proponha uma troca. Lembre-se que pedir para o comprador fazer o cancelamento do pedido pode gerar penalidades para a sua loja. Sempre encerre as conversas com uma mensagem de fechamento, agradecendo o contato e informando que o chamado será encerrado. Fique de olho, pois sempre que o comprador responder no chat, mesmo que não seja uma pergunta, ele precisa obter uma resposta. Você pode consultar a taxa de desempenho do chat da sua loja acessando a central do vendedor da Shopee e clicando em Desempenho da Conta no menu lateral do lado esquerdo da tela. Desça a tela até encontrar a parte de atendimento ao cliente. A meta indicada pela Shopee é de pelo menos 70% de respostas aos contatos feitos por compradores. Se a responsividade do chat cair, o desempenho da loja também diminui. É importante lembrar que você tem 12 horas para responder a partir do momento que recebe a mensagem do comprador. Se você demorar mais do que isso, a Shopee não contabiliza a sua resposta e sua taxa de responsividade ao chat cai. Por isso, verifique algumas vezes por dia se há novos contatos ou conversas e certifique-se de ter respondido todas as perguntas dos compradores. Assim, você garante a satisfação dos seus clientes, boas avaliações, uma loja 5 estrelas e muito dinheiro no bolso. A Shopee quer ver sua loja crescendo cada vez mais. Aproveite bem as dicas e boas vendas! Shopee! 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 Shopee!